O cliente solicitou juntamente com a concorrência e a Multivive atendeu. Sim, a partir de agora as nossas máquinas vão trabalhar com o software Photoprint. Nós fomos atrás da empresa SAI, que é a fornecedora do software Flexi Photoprint no Brasil. Juntamente com eles desenvolvemos as melhores funções e adequamos o software Photoprint para trabalhar com as nossas plotters da linha S1800, S1300, V1800 e S1802. A partir de agora o cliente vai ter a opção durante a compra de adquirir juntamente com a máquina o software Photoprint. Com ele você consegue fazer as impressões de forma mais otimizada e é um software mais inteligente do que o main top. A solicitação do Photoprint é uma solicitação antiga, já que alguns clientes têm, devido à migração de máquinas de outras marcas. Hoje, para atender melhor esse cliente, nós vamos atender já com o Photoprint optimizado com as nossas máquinas. Ele já vai acompanhar os nossos softwares e você vai ter todo o suporte da Multivize junto com a SAI, para que o Photoprint atenda todas as adequações do mercado e todas as suas necessidades. Hoje, junto com o software Photoprint, você já consegue preparar a sua arte totalmente e depois ripá-la de maneira simples e rápida, garantindo assim a qualidade da sua impressão e garantindo velocidade. Como vocês podem ver, os nossos treinamentos já começaram e juntamente com a SAI nós temos feito treinamento, tanto para suporte, quanto também para as nossas equipes de impressão, garantindo a melhor qualidade. Juntamente com o software Photoprint, a Multivize buscou desenvolver novas técnicas de geração de perfil. Assim, buscaremos adequar as nossas máquinas com a criação de perfis específicos para cada material e para as nossas tintas, buscaremos entregar a melhor qualidade para o cliente. Eu sou o Joel Firmino, o coordenador técnico da SAI América Latina. Nós somos uma empresa que desenvolve softwares e soluções para o mercado de comunicação visual, além de gravação 3D, 2D, softwares RIP, acabamento e recorte digital. Inicialmente nós fomos na central de São Paulo, onde a gente primeiro capturou os dados dos equipamentos e a gente fez uma solução personalizada, seguindo a base do nosso principal software, que é o nosso carro-chefe, que é o FlexiPrint. Nós embutimos os drivers nessa solução e vai ser uma solução voltada apenas com os equipamentos que a Visitec trabalha. Então é uma solução personalizada com todas as ferramentas que o mercado precisa. São dois produtos, então seria o FlexiPrint e o Fotoprint. São dois softwares RIP, são os mais conhecidos que a gente produz, desenvolve e vende no mundo todo. Então assim, o FlexiPrint seria a versão mais moderna, mais atualizada, e essa que vai ser usada como base do produto da Multivise com os equipamentos Visitec. Uma curiosidade, o nosso logo tem a letra A de Amable, significa amigável. Então justamente todas as nossas soluções possuem interfaces e um funcionamento extremamente amigável. Então a ideia é que o cliente imediatamente, assim que recebe o devido treinamento e acompanhamento técnico, ele já consiga um aprendizado já em pouco tempo, talvez em um, dois dias já seja possível trabalhar bem com o software. Então a nossa ideia aqui hoje é fazer um treinamento avançado com os técnicos da Multivise, para que eles possam capacitar os demais clientes que venham a comprar a nossa solução. Música 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 Música